Música Adotar um amiguinho fiel ou até mesmo doar No próximo dia 28 acontece uma feira No qual permite estreitar esses laços com um amigo fiel No dia 28 de setembro vai acontecer aqui em Cordeiro Um evento de adoção na Praça Raul Veiga E eu trouxe aqui o Diego Munerar que vai contar um pouco pra gente Como vai funcionar esse evento de adoção aqui em Cordeiro Você disse que tem um cantinho da Ritinha Que já faz esse trabalho com cães abandonados E vai levá-los pra adoção Fala pra gente um pouquinho, Diego Bom dia, boa tarde, boa noite Depende do horário que eu estiver assistindo Mas o cantinho da Ritinha foi um projeto idealizado pelo meu pai Há muitos anos E ele resgatava animais abandonados E cuidava nos limites das possibilidades dele E ele faleceu há cinco meses atrás E esse dever ficou pra mim e pra minha namorada, Débora E hoje nós estamos cuidando Nós não estamos resgatando mais animais Porque o local já não tem condições E nós também não temos condições financeiras As doações também não são muitas Mas a gente quer direcionar todos os animais que lá estão ainda Pra bons lares Pra lares amorosos E esse é o nosso trabalho Nós começamos com 42 Há cinco meses atrás Agora estamos com 25 E essa feirinha de adoção É o intuito de conseguir mais adoções De conseguir dar bons lares Todos eles estão saudáveis Todos eles estão sem poucos carrapatos Nem nenhum tipo de doenças Estão bem alimentados Inclusive no Facebook do Cantinho da Ritinha A gente vai disponibilizar algumas artes Algumas fotos Alguns outros materiais Que vão mostrar os animais Que vão estar lá na feira No dia 28 Sempre quando a gente vai fazer uma adoção A gente faz algumas perguntas básicas Por exemplo A questão do tamanho do imóvel Onde esse animal vai ficar Porque eles são criados soltos Em sua maioria Então assim Eles estão acostumados a ficarem soltos E alguns deles são maiores Outros são menores Então assim Tem um espaço físico Suficientemente bom Para que ele fique lá E não fique estressado Segundo Você já teve um animal Porque Adotar um animal Sobretudo um animal abandonado Não é um trabalho Simples Não é só você pegar Dar comida e tal Você tem que dar atenção Você tem que entender Que ele vai sair da rotina dele Vai entrar numa rotina nova Como todos nós Quando a gente muda de rotina A gente fica Às vezes desnorteado Mas esse animal Vai mudar de rotina Você está pronto para isso Ok Você tem condições financeiras De fazer os tratamentos necessários Nós do Cantinho Nos comprometemos com os iniciais Eventualmente Se precisar de alguma vacina Alguma coisa Alguma coisa além do que ele já tem As castrações Eventualmente Que forem necessárias Nós nos comprometemos Mas depois Você pode fazer isso Sendo feitas todas essas perguntas Nós vamos fazer um termo de adoção Que vai ser assinado lá na hora Por isso que é bom Realmente Um responsável Assim Uma pessoa maior de idade Que possa assinar A gente vai fazer a assinatura Do termo de adoção A gente vai ficar em conversa Durante um tempo Para poder ver Como é que vai ficar Toda a situação Até para a gente poder ajudar Com esses gastos veterinários Que a gente se comprometa Sim Inicialmente também Para quem vai querer adotar É importante ter esse acompanhamento De vocês Para a pessoa também conhecer Um pouco mais do animal Porque a pessoa vai pegar o animal ali Mas desconhece seu histórico E com a presença de vocês Participando desse momento Da adoção É muito importante Sim Mas isso de conhecimento de causa Não é porque a gente está lá Mas eles são todos muito bonzinhos Sabe A gente até ficou muito surpreso Porque eu tinha pouco contato com eles Quando meu pai ainda estava aqui Mas agora que eu estou tendo contato diário Então assim Eles surpreendem a gente E o cachorro adulto É por experiência própria É um cachorro muito bom de se adotar Porque por exemplo Eu tenho lá em casa Dois cachorros adultos E nenhum dos dois Faz xixi, cocô Nada disso dentro de casa Não roi nada Não faz nada Então assim É muito prático Para quem às vezes não quer Que ele faça essas coisas Dentro da casa O filhote é diferente O filhote já tem que criar E educar ele Para ele não fazer isso O adulto já faz Entendeu? Já não faz Então assim Cachorros adultos São vantajosos Nesse sentido de trabalho É isso aí Fica o convite para você No dia 28 Aqui na Praça Raul Veiga Vamos passar o horário Para o pessoal que está em casa Poder acompanhar E também pelas redes sociais Você também acompanha Quais são os animais disponíveis Para adoção Isso Vocês podem procurar no Facebook Lá o cantinho da Ritinha Está lá A gente faz algumas postagens A gente vai divulgar as artes E a feira de adoção Vai acontecer no dia 28 de setembro Num sábado Das 2 às 5 Ali no Coreto da Praça É só chegar ali Que vai ver a cachorrada lá Realmente muito importante Estreitar esses laços Nós ficamos por aqui Outras informações e notícias Nas nossas redes sociais Lembrando que Esta e outras edições E outros programas Você pode assistir No nosso canal do Youtube TVI Entendeu? Obrigado pela audiência E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON